O que nos traz nesse grande expediente são algumas reivindicações, nós não podemos deixar de exercer o nosso papel aqui, nós não podemos deixar de maneira nenhuma a sociedade, em especial aqueles que nos procuram, sem uma resposta, e é através aqui das sessões que nós temos a oportunidade de trazer as nossas demandas, as nossas reivindicações, e está aqui dizendo para a gestão pública municipal trazer uma solução para os moradores de Chapadinha. Eu até vi agora há pouco, aqui no grupo de WhatsApp da Câmara, a visita que o presidente fez ali ao Complexo Hospitalar Antônio Ponte de Aguiar, o tão conhecido APA, onde funciona hoje, é importante a gente ressaltar isso, que através da gestão passada, nós deixamos ali em funcionamento a clínica médica, clínica cirúrgica e a clínica obstétrica, que é a maternidade municipal. E chegou até a nós uma denúncia, inclusive de funcionários que prestam serviço naquela unidade de saúde, e que nós não podemos deixar de falar aqui, estaremos também enviando ofícios para pedir mais esclarecimentos sobre o caso, tendo em vista, inclusive, nobres vereadores, recursos que já entraram para custeio do município, que são para compra de insumos, para seringas, para drapo, máscara, luva, medicamentos, e dentre outros materiais que são utilizados para atendimento de procedimentos de urgência, e emergência naquela unidade de saúde, onde eu estive citando na última sessão, que já entrou de indicação de emenda parlamentar, 4 milhões, e entrou já 800 mil de Covid. E nós recebemos, inclusive, a partir da nossa fala aqui na semana passada, em que funcionários estão trabalhando sem o uso de máscara. Nós sabemos que hoje, principalmente hoje, dentro de uma rede de saúde, já era obrigatório o uso de máscara, de profissionais, de técnicos, enfermeiros, e aqueles que prestam serviço dentro dessa unidade de saúde. E chegou até a noite que foi preciso esse funcionário comprar com o seu próprio dinheiro uma caixa de máscara para que viesse usar dentro do Complexo Hospital Antônio Ponte de Aguiar, se o mesmo quisesse trabalhar com o uso dessa máscara. Então, eu deixo aqui que fique registrado, em ata, nós estaríamos pedindo mais esclarecimento sobre o caso, porque é inadmissível um profissional trabalhar desta forma sem o uso da máscara. E, principalmente, sabendo desses recursos que ali entraram, e nós queremos chamar a atenção da prefeita municipal que olhe atentamente para esse caso, que o secretário municipal e que nós, que somos os fiscalizadores do povo, que estamos aqui batendo nas sessões durante a semana em prol daquilo que é para o povo, que esse atendimento desse profissional, que está dentro daquela unidade de saúde, ele está fazendo um atendimento ali e precisa do uso dessa máscara para a proteção dele mesmo. Isso é um equipamento de proteção para o próprio profissional. Então, não poderia jamais deixar de falar esse assunto aqui, tendo em vista, vereadora Vera, todos esses recursos que já entraram. E fora, o recurso que entra mensalmente no fundo do que vem do Fundo Nacional de Saúde, que é o recurso da MAC, média e alta complexidade, que é justamente também para ajudar na compra desse material de insumo, também o Fundo de Saúde, que é um fundo municipal, que se tem que ter entrada dia 10, dia 20 e dia 30. Então, é inadmissível a falta desse equipamento. E também não poderia deixar de tocar no funcionamento do SAMU. Eu serei incansável, porque foi uma luta nossa. Nós estivemos lutando praticamente dois anos e meio pelo serviço, que é o serviço de atendimento para a população de Chapadinha e região. Tendo em vista que nós já recebemos as duas unidades móveis, a unidade de suporte avançado e a unidade de pequeno suporte, que são as duas ambulâncias que estarão atendendo Chapadinha e região. Serei incansável, porque já estou vendo o prédio ali. Para mim, ele já está finalizado. As duas ambulâncias estão guardadas no pátio da Secretaria de Transporte. Já há mais de um ano estão lá paradas e a população precisa desse serviço. Serei incansável, porque nós estamos sendo cobrados também por esse serviço. E vendo que a base onde funcionará está precisando somente da equipe. E eu tive também a informação em que a gestão, a prefeita, junto com o secretário municipal de saúde, estiveram querendo utilizar os próprios médicos da UPA para que fizesse também o atendimento lá na base onde funcionará o SAMU, para utilizar os médicos que estavam no plantão do dia para prestar o atendimento ali. Gente, isso é inadmissível. Presidente, isso não pode acontecer. Os médicos, sabendo do que eles tratam diariamente dentro da unidade de pronto atendimento, claro, eles não aceitaram. Naquela unidade de pronto atendimento entra basicamente 300, 400 pessoas por dia. Como eles teriam capacidade humana para atender mais o SAMU, para estarem ali atendendo uma urgência, uma emergência? Eles não conseguiriam fazer isso. Isso é desumano pensar dessa forma. Querer montar uma equipe utilizando de uma equipe que já está montada lá na UPA, isso é inadmissível. E eu trago essa questão aqui para que o povo saiba a forma como está sendo tratado. Esse serviço, que é um serviço essencial, que é um serviço que já era para estar funcionando, eu posso dizer isso com precisão, porque são três meses que para ser habilitado, para ser credenciado no Ministério da Saúde, para haver recursos, são três meses que precisa estar em funcionamento. Quando nós fizemos, na época, o estudo, ainda em 2019, nós iríamos precisar de cerca de 30 funcionários para que essa base do SAMU ela viesse funcionar. E para que venha a funcionar a unidade de suporte avançado, ela precisa de um médico, precisa de um enfermeiro. A de pequeno suporte, não, precisa somente de um técnico, porque ela atende aqui a cidade chapadinha. A de suporte avançado atende os municípios que estão ligados à nossa regional. Então, pelo que eu vejo, a gestão municipal não está interessada em querer executar esse serviço, porque tem gastos iniciais que vai em torno de R$ 102 mil por mês. E depois de credenciada, após três meses, o Ministério da Saúde disponibiliza cerca de R$ 52 mil a R$ 53 mil por mês, que já é uma ajuda de 50%. Então, eu deixo aqui o meu pedido que essa base do SAMU ela seja inaugurada o mais depressa possível, porque é mais um serviço que chapadinha precisa, será mais um serviço que nosso povo será beneficiado. E isso cresce o município no quesito de atendimento de saúde. E nós não podemos, de maneira nenhuma, nos calar quanto a isso, vereadores. Pelo contrário, nós precisamos falar, nós precisamos desse serviço e eu estarei em praticamente todas as sessões trazendo esse assunto, mesmo que se torne abusivo. Mas eu estarei trazendo aqui porque é benefício para o povo, para o povo de Chapadinha, para a região, e nós deixamos já encaminhado e eu acredito que o que está acontecendo seja mais de uma negligência por parte da gestão municipal em não querer executar esse serviço. Eu deixo aqui a minha fala, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradeço a Deus pela oportunidade de estar falando pelo povo de Chapadinha, deixo a minha indignação junto com esses funcionários do APA que estão aí sofrendo por falta de uma máscara e nós pedimos, pedimos inclusive ao vereador Alberto, que é o líder da gestão. Eu peço ao vereador que investigue esse caso porque nós estaremos investigando, é triste ver isso e nós não podemos de maneira nenhuma nos calar quanto à falta dessa máscara e até mesmo de medicamentos que já chegaram até a nós. Nós estamos investigando e pedimos a ajuda desse parlamento que de maneira nenhuma nós vamos nos calar, nós vamos nos omitir de estarmos falando aqui e meu muito obrigado. Obrigada.